Olá, a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional realizada em Brasília traz experiências brasileiras de sucesso em desenvolvimento regional. Um exemplo está na produção de mel da cidade de Picos, no Piauí, que tem o apoio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf. A repórter Priscila Machado foi até a conferência para conhecer o mel do Piauí. Acompanhe. Esta é a Vila Produtiva. Aqui são expostos produtos de projetos que recebem apoio do Ministério da Integração Nacional. Essa central de cooperativas de Picos, no Piauí, exporta mel para Estados Unidos e Europa. O seu Francisco das Chagas, que é produtor, explica para a gente como vocês solucionam o problema da falta de água, da falta de chuva para produzir o mel. Uma das saídas para que se mantenha o enxame íntegro e com uma boa produção é a migração desses enxames para regiões um pouco mais distantes, mas que possam oferecer um conforto térmico melhor para as abelhas e também uma florada diversificada, mesmo nesse período crítico. Qual é o apoio da Codevasp para esse processo? O apoio da Codevasp tem sido para o projeto Casap, desde a sua fundação até hoje, tem sido imprescindível, porque ela tem injetado tanto recursos financeiros como tecnológicos, recursos de capacitação, doação de colmeias, equipamentos, veículos, para que os produtores possam ter sua produção transportada do campo até as casas de meios e também dessas comunidades até o entreposto Casa Apos, através da frota de caminhões oriundos de projetos costeados pela Codevasp. Quantos produtores de mel são beneficiados? Entre as sete cooperativas singulares que congregam com a Casa Apos, num total de seis no Piauí e uma no Ceará, essas cooperativas têm um montante de 960 sócios cooperados da Casa Apos, que faz sua produção e canalizam para a central de cooperativas processar, envazar e comercializar. Muito obrigada pelas informações. E até o dia 22 de março, você pode visitar a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, que acontece em Brasília. Continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. Tchau.